Quem pensa enriquece? Napoleon Hill A primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador, ligadas ao subconsciente, são estupendas e imponderáveis. Inspiram-nos respeito. Nunca abordo a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade, devidas, talvez, ao fato de que todo o estoque de conhecimentos humanos sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente, compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo. Compreenderá, também, por que foi repetidamente advertido a tomar seus desejos claros e a escrevê-los. Entenderá, ainda, a necessidade de persistência, ao levar a termo as instruções. Os treze princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não o conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente só poderá ser dirigido, voluntariamente, pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Inúmeras afirmações, constantes dos capítulos sobre a fé e a autossugestão, serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciá-lo, quer não. Isso, naturalmente, lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhes forneça alimento mais apetecível para se banquetear. O subconsciente não permanece ocioso. Se você deixar de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que lhe chegam por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativos como positivos, estão continuamente chegando ao subconsciente, das quatro fontes, mencionadas no capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento. Desses impulsos, uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar, voluntariamente, o subconsciente através de impulsos positivos de desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso, você controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir no subconsciente. Tudo que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. Oh, homem nada cria, sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob controle, pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação em seu Equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. A remistura da fé com um plano ou propósito destinado à submissão ao subconsciente só pode ser feita através da imaginação. Dessas observações, você concluirá, prontamente, que o uso voluntário do subconsciente exige coordenação e aplicação de todos os princípios.